Antigamente, quando se falava em revelação, o Macedo surtava. O Macedo não aceitava falar que Deus estava revelando alguma coisa. Ó, Deus está me revelando. Mas agora não. Agora, como tudo na instituição se renova, tudo nessa vida se renova, na instituição muito mais. Porque eles têm que renovar cada dia mais as estratégias para mentir, para enganar e para tirar dinheiro das pessoas. E também para deixar as pessoas presas nesse sistema podre e corrupto, que é o sistema religioso. Então, agora, o segredo é as revelações de Edir Macedo para obreiros e para pastores. O homem anda recebendo revelações divinas, ou sei lá de quem, para trazer para os obreiros, para os pastores e também para o povo. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, fique comigo. Eu sou Marcelo Roque. Esse é o canal Tudo Pela Verdade. Assim como eu fiz no outro vídeo, quero agradecer a todos vocês que estão indo nas minhas redes sociais, estão me seguindo nas redes sociais, e estão fazendo com que os vídeos aqui do canal também se propagam. Eu quero agradecer a todos. Lá no Tico e o Teco são mais de 10 mil seguidores já. Muito obrigado a todos. Isso é que faz com que a verdade se propague para muitas pessoas. Eu dependo de vocês, só de vocês. E é com vocês que nós vamos até o fim. Então vamos lá agora falar das revelações do Macedinho. O Macedo agora gosta de uma revelação. Será que daqui a pouco o Macedo está lá... Falando em línguas assim também? Hã? Não sei não. O Macedo sempre é contraditório. No passado falava uma coisa, hoje o que ele combatia no passado, hoje ele faz. Tá bom. Reunião dos obreiros, mais transparência nas ofertas e mais outros assuntos. Olá Marcelo, tudo bem? Semana passada falei sobre as novas estratégias de arrecadação e uma coisa tenho percebido com mais clareza. As denúncias estão incomodando. E muito a cúpula da IURT. Ontem tivemos a reunião do exame espiritual para os obreiros. Uma hora ouvindo as revelações do Macedo. Blá, 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 blá. Depois, mais 50 minutos com o Bispo Adilson Silva. E depois, mais 30 minutos com o Renato Cardoso. É, gente. A reunião durou quase duas horas e meia. O Renato Cardoso veio falando que veio trazer alguns recados do Bispo Macedo. Sobre as ofertas. O primeiro ponto era para explicar que a Universal segue os padrões bíblicos com respeito à separação das ofertas. Gente, se eu fosse o Marcelo, eu teria vergonha de falar isso aqui. Vergonha. Que padrões bíblicos vocês seguem? Quais são os padrões? Você quer dizer que a Bíblia ensinava a enganar o povo? O povo era enganado pelos sacerdotes. É muita vergonha. Tem muita cara de pau, na verdade. Que padrões? Mas vamos ver quais são os padrões que o Macedo... E por que eu falo assim, gente? Porque eu fui pastor. Não existe padrão. Sabe qual é o padrão? Sabe qual é o padrão da oferta? É tirar, arrancar o máximo possível das pessoas. É usar a escritura para tirar dinheiro do povo. Esse é o padrão usado na Universal. Muitos obreiros não sabem. Poucos sabem. Poucos sabem da verdade. E que sempre foi muito transparente com relação a isso. E falou sobre a santidade da oferta. Eu falei, aham, mas por incrível que pareça, aqui no relato está, aham, o próprio obreiro falando, né? Tá bom. A santidade da oferta, que ela representa o sangue da igreja e que ninguém está autorizado a mexer nesse sangue. Só o Macedo. Só o Macedo está autorizado a mexer nesse sangue. Porque ele, ele foi escolhido para isso. Ele é descendente de Levi. O Macedo, ele veio da tribo de Levi. Vocês lembram da tribo de Levi que Deus escolheu para ficar responsável pelas ofertas e pelos dízimos? O Macedo, ele é um dos descendentes de Levi. Ele é. Por isso que ele tem autoridade para mexer nas ofertas. E comprar banco, comprar apartamento, ter carrões blindados, segurança, 24 horas. Para isso que ele segue os padrões que ele diz que segue. Só o Macedo pode seguir esses padrões. O Macedo é descendente de Levi. O homem é poderoso demais. Pois traria maldição para a sua vida. Deu exemplos de Caim e Acã, que trouxeram maldição para as suas vidas por tocar no que não era seu. E de Ananias e Safira, ou seja, uma salada daquelas. Somente pessoas indicadas pela direção que podem fazer esse trabalho de separação de oferta. Agora eu te pergunto, quem são essas pessoas? É a mesma pergunta que eu faço sempre. Eu digo, Macedo, quem te autorizou a cobrar dízimo do povo? Macedo, quem te autorizou a recolher ofertas do povo e administrar essas ofertas? Quem? Quem? Quem foi o guru que te apresentou isso? Porque a Bíblia não foi. A Bíblia é muito clara. Somente a tribo de Levi poderia fazer isso. E isso foi feito para um tempo, Macedo. Você engana o povo com uma cara lavada? Que, olha, é impressionante. Isso foi feito para um tempo. Dízimo é um tempo. Foi feito para uma nação, que é a nação de Israel. Não foi feito para nós? Não foi feito para você que é aqui do Ocidente? E o Macedo se diz descendente de Levi e agora pega as ofertas. Vamos continuar aqui. Quem são essas pessoas? Diz o obreiro aqui. Falou, como sempre, de Malaquias 3.10, sobre trazer os dízimos e ofertas da casa do tesouro. Primeiro, casa do tesouro é em Jerusalém. Essa casa do tesouro é lá. E o dízimo, trazer todos os dízimos da casa do tesouro, era para o povo de Israel naquela época. E quando fala roubará o homem a Deus, é porque o sacerdote estava roubando. Aquilo que era do povo, comida. O dízimo sempre foi comida. Leva comida para o Macedo para ver se ele vai aceitar. Hã? Está na Bíblia, não quer seguir os padrões bíblicos, Macedo? Quer seguir os padrões bíblicos? Receba comida em vez de dinheiro. Dízimo é comida. Mas tenho que pagar luz, aluguel, funcionários. Ninguém mandou você ter esse padrão que você tem. Ninguém mandou você ter. Ninguém mandou alugar um salão para você montar uma igreja. Ninguém mandou você abrir igreja em vários lugares. Ninguém mandou. Isso é coisa da tua cabeça. É coisa que você veio ouvindo durante anos e está enganando o povo. Então, o ladrão, o ladrão era o sacerdote, não era o povo. Vamos lá. E que toda oferta em dinheiro só pode ser dada no altar. Que altar? Agora, quem foi que preparou o altar? Quem disse que aquilo que vocês chamam de altar na Universal é altar? Para receber a oferta do povo. Hã? E a oferta nunca foi dinheiro. Era um animal, era um pombo, uma pombinha. Gente, é só vocês pararem e lerem a Bíblia que esses homens estão enganando vocês. Esses homens estão mentindo para vocês. Nunca foi colocado dinheiro em cima de um altar. Nunca. Nunca. Era animais. Isso passou. Sabe por que existia o sacrifício de animais? Porque não existia. Porque ainda não tinha o sacrifício perfeito. Que era o sacrifício do nosso Messias. Só isso. Depois que Jesus morreu. Depois que Jesus veio. Trouxe vida para a gente. Ele cancelou o escrito de dívidas que nós tínhamos com esse mundo. Com o pecado. Ele cancelou o escrito que nós tínhamos como diabo. Ele cancelou. O maior e melhor sacrifício foi feito pelo nosso Messias. Aí as pessoas antigamente ofereciam animais para Deus. Nunca ofereceram dinheiro em cima de uma pedra. Nunca foram lá criar um altar e oferecer um dinheiro. Nunca. Isso é coisa de falso profeta. De enganador. De mentiroso. Igual o Macedo. Que é colocar na cabeça dos obreiros. Que a oferta tem que ser colocada em cima do altar. O altar que eles prepararam. Essa oferta não pode ser levada em outra instituição. Ué. Não é o mesmo Deus? Então pega essa oferta e leva lá para Deus de amor. Leva lá para... Como é que é? Tem um monte de igreja que eu até esqueci o nome. Tanta igreja que acaba até esquecendo. Por que que não deixa o obreiro levar lá para outra igreja? Não é igreja? Não é Deus? Não é o mesmo Deus? Não. Mas tem que ser no altar do Macedo. Naquilo que ele preparou. Ah, gente. É revoltante. É revoltante como esses homens enganam as pessoas. Que é o semideus da Iurge. O altar da Universal é o semideus. Se você não responder o altar. Se você não sacrificar para o altar. Se você não se lançar no altar. Se você não servir o altar. Pronto. Pois o altar da Universal é santo. Falou que nenhum oficial da igreja poderá mexer nas ofertas como Judas fazia. Pedir pics, membros ou grupos para fazer café da manhã ou almoço, por exemplo. E nem enviar comprovantes no zap pessoal do pastor. Será que ele está falando do filho do Sérgio Correia? Hã? Sérgio Correia. Tem um vídeo que eu fiz aí? Procura. Acho que foi um dos últimos vídeos que eu fiz. O filho do Sérgio Correia pedia para o povo mandar o comprovante no ates dele. Então, ele está falando desse pastor. Com certeza. A igreja tem um WhatsApp oficial para envio dos comprovantes. Que nenhum pastor poderá perguntar para nenhum componente de grupo ou membro está devolvendo o dízimo ou participante da fogueira santa. Por isso, é errado com e constrangedor. Ué! Pergunta aqui. Agora que viram isso? O mais engraçado é que o telão mostrava uma imagem de como é direcionamento das ofertas. Se for entregue no altar, é colocado na sacola e lacrado na frente dos membros e levado para a contabilização no escritório. O valor é verificado por duas testemunhas e, após isso, depositados na conta da igreja. Se for PIX, já cai direto na conta. Quer dizer, quando cai ali para o pastor, a esposa, as esposas contarem o dinheiro que entra na igreja, tem que ter duas testemunhas. Não é quatro não, tá? É duas. Tem que ter duas testemunhas. Mas quando entra para a conta da igreja, quem é testemunha que o Macedo está gastando esse dinheiro? Quem é testemunha daquilo que o Macedo está gastando? Ninguém. Sabe por quê? Porque ele é dono. Ele pode gastar no aquilo que ele quiser. Por isso que ele comprou apartamentos de nove milhões de dólares em Miami. Por isso que o Macedo é banqueiro. Gente, é impressionante. Mas vamos lá. A imagem era um de três desenhos do qual você não entendia nada. Só o Renato mesmo. As ofertas vão para uma conta única, onde administradores, contadores, advogados, entre outros, verificam e daí sai o valor para pagamento de todas as despesas da igreja. Ele falou exatamente com esses detalhes. Agora eu te pergunto. Por que dar tanta satisfação? Afinal, eles nunca fizeram isso. Ou é apenas uma conversa para boi dormir. É lógico. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre isso. O Macedo nunca deu satisfação para ninguém. A universal não dá satisfação para ninguém. Para ninguém. Para ninguém. Entendeu? Para ninguém. Vamos lá. Eu sei porque esse é o mês da prova. E fazendo isso, traz a sensação de transparência e de santidade. Enfim. Para que ninguém pare de dar oferta. Faz parte das novas estratégias. Para finalizar, eu gostaria de relatar duas coisas. Uma da reunião e outra da questão das cestas básicas. A da reunião, o Renato falou que nenhum pastor passa necessidade na igreja. Que a igreja é muito boa com os pastores. Que eles sentem um pesar quando um pastor sai da obra. Acredite, ele falou que nem todo pastor que sai da obra é endemoniado. Apenas quis seguir o seu caminho. Bonzinho, não? Renatinho, Renatinho. O que está acontecendo com você, Renatinho? A outra é sobre as cestas básicas. Houve muita reclamação por parte dos integrantes da evangelização, pois o grupo era obrigado a doar as cestas básicas para o evento do Unisocial, onde iam os políticos da igreja. Por isso, a Iurde mandou parar. Mas houve relatos que cestas eram desviadas para outros meios. Enfim. Essa é a obra. A obra do Macedo. Deus abençoe. Bom, ficou longo demais. Eu quero que você comente. Você, pastor. Pastor, agora eu quero fazer um desafio com você, pastor. Você. Se você concorda com toda essa imundice, com toda essa patifaria, com todo esse engano, não faça o que eu vou te falar. O Renato disse que você não passa trabalho nenhum. Que você é bem cuidado. O Renato disse que você, pastor, não passa fome, não passa necessidade, porque a igreja cuida bem de você. Então eu faço um desafio aqui agora. Você, pastor, que está me ouvindo. Eu quero que você envie um áudio relato ou um texto. Se você for enviar um áudio relato, envie para o 48-9208-2557. Envie um áudio relato. Eu vou mudar a sua voz. E eu vou mostrar para vocês aqui se você, pastor, está sendo bem cuidado pela Universal ou não. Agora é um desafio. Se você não quiser falar nada, também não fale, porque eu não vou postar nada. Só vou postar se você mandar. Você está sendo bem cuidado? O Renato está falando a verdade ou está mentindo aqui? Hã? Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ah, eu sou bem tratado. Eu nunca passei necessidade. Manda aqui. Manda então aqui. Tá bom? Se você quiser mandar um texto, envie para o redrock2021.gmail.com. Tá certo, pessoal? O vídeo ficou longo. Me perdoe. Eu peço perdão porque tive que comentar muitas coisas, mas era necessário. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.